Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, acho que nós temos, quero sugerir aqui a casa hoje, se nós pudermos hoje visitar ali a Curva da Morte, porque hoje ficaram de tirar os entumes da Curva da Morte, né, e nós estamos enleados em Caxias, porque a Curva da Morte, ficaram de tirar os entumes, porque na Rota do Sol hoje, ontem, não hoje, ontem, seis meses que está bloqueada, está com 30% da via liberada, será que liberava no outro dia, e hoje, nós estamos também, ali a Rota do Sol, como é que está? Ontem fez seis meses, então, o que o Dyer, então, nós sabemos que se continuasse chovendo, hoje, a previsão é que hoje de manhã começasse, mas esperando pelo Dyer, a gente sabe o que que pode vir, então, pode ser que aconteça de, a Rota do Sol, aconteça como a Rota do Sol, desbloqueie parte, e parte fique bloqueada. Então, estou sugerindo aqui na casa hoje, que a gente visite, ali hoje pela tarde, a Rota, do, o quilômetro 46 da São Vedelino, ali, né, muitas pessoas caxinhas precisam para trabalhar a questão da Rota do Sol, da São Vedelino, e ficou para hoje o desbloqueio, e a Rota do Sol, como disse, né, faz seis meses, fez seis meses ontem, faz seis, fez seis meses ontem, e continua bloqueado, continua bloqueado, então, assim, será que nós não merecemos, a Serra Gaúcha não merece? É uma desconsideração desse governo com a Serra, porque será que para quebrar meia dúzia de pedra precisa tanto tempo assim? Nós vamos entrar o verão adentro, vai ficar por isso mesmo. E o Dair foi a nota que eles disseram ontem, que vinha hoje, que vinha hoje fazer o reparo aqui na São Vedelino. Então, se não vier fazer esse reparo na São Vedelino, ou vierem, e fizeram parcialmente como fizeram na Rota do Sol, nós vamos continuar enliados. A gente sabe desse trecho da melhoria que precisa para ser feito aqui. Então, como está a Rota do Sol? Dia 15, mais um feriado, a partir de agora em diante, as pessoas que trabalham, que moram na região, que têm moradias lá, vão lá fazer suas melhorias, né, nas suas casas, nas suas residências, sabem que está totalmente, totalmente não, terá estrangulada a rodovia, a rodovia lá, ocupa mais policiais rodoviários que estão lá também, né. Então, já faz seis meses ontem e não tiraram um tempo para fazer essa limpeza da via. Então, pode acontecer até acidentes, é perto dos túneis, todos nós, acho que os vereadores sabem onde que fica, né, queda da barreira bloqueia do trânsito na Rota do Sol. Essa foto aí é de seis meses, seis meses atrás, dia 5 de maio, que está essa foto que existe. E aqui, depois, tem a foto que eles botaram, só colocaram os cones ali, né. Cones e daí, quando tem no fim de semana, tem lá policiais rodoviários que podiam estar em outros locais, estão ali. E a nossa preocupação é hoje, a partir de ontem, quando caiu, caiu essa barreira aqui, próxima à curva da morte. Porque se eles vão ali e fazem uma meia-sola também, fazem uma meia-sola como fizeram na Rota do Sol, como fica Caxias, como fica de novo, continuaremos em leados, e se nem a voz de Caxias. Então, eu sugiro hoje, que sou parceiro, se alguns vereadores puderem ir visitar, a São Vedenino, para ver, falar com alguém do Dyer, para ver se é só uma meia-sola que é para fazer. Se é só para tirar meia-duzinha de pedras, não adianta. E deixar meia-pista, como fizeram na Rota do Sol, para nós, o que nós precisamos é que a Rota do Sol seja desbloqueada, seja desbloqueada, porque eu acredito que é só um pouco de má vontade também do governo do Estado desbloquear essas vias. A Rota do Sol, talvez, porque não tem feito grandes votações, foi deixada dessa forma. Já de imediato, vereador Adilócio, ou a parte? Vereador Renato, a excelência sabe do quanto a gente tem cobrado do Dyer algumas ações, mas nesses casos, tecnicamente, eles podem remover parte das pedras, não podem descalçar total enquanto tiver água descendo, porque podem colocar em risco os operadores. Então, especificamente, num caso desses, talvez tenha que se fazer realmente uma meia-sola, e depois, quando firmar o tempo, aí sim, e aí a excelência tem toda a razão, que se faça um serviço definitivo, porque imagina o risco que isso aí representou para alguém que estivesse transitando aí, uma rodovia de intenso tráfego. Então, a excelência tem toda a razão nesse aspecto. Muito obrigado. Vereador Adilócio, eu estou falando, muito obrigado, seu aparte, eu estou falando de dois casos. o da Rota do Sol, que é essa foto do jornal, do jornal pioneiro, do dia 5 de maio, até lá para cá, então, seis meses fez ontem. Então, teria algum tempinho, teria algum tempinho, fez alguma para poder, que nem o senhor disse, né? Tem alguns gás que estavam reclamando de seca aqui na nossa serra. Então, a nossa preocupação é com essa parte ali também, né? Porque bloqueada seis meses ontem, e a gente não sabe o que pode acontecer hoje aqui com essa via do São Vendelino. Será que vamos fazer só meia-sola também? Será que vamos fazer só meia-sola também? Então, acho que é importante, quero dizer mais uma vez que sou parceiro, que o vereador quiser ir junto, hoje à tarde, aqui para ver se vamos fazer só meia-sola, o que é que vamos fazer, porque na Rota do Sol disseram que iria fazer no outro dia, em breve estavam fazendo, e até agora nós estamos lá enrolados, como para ir para quem quiser ir para, não só sair para as pras nossas gaúchas, ou sair para, enfim, usou a Rota do Sol e está lá esse trânsito dessa forma. Seu aparte, vereadora Paula. Vereadora, apenas para contribuir, eu não sei se os demais escutaram, hoje na Rádio Gaúcha, o secretário do Estado, Costela, deu entrevista, e ele detalhou mais a obra da 122, até do que a Rota do Sol, que eu achei ruim, mas a 122, pelo que ele comentou, eles devem começar a trabalhar por cima, porque eles identificaram que ainda tem possibilidade de cair pedras, e ir descendo, e até que vai haver reparo na pista, porque as pedras que caíram seriam muito grandes, e chegaram a comprometer o asfalto. Eles prevêem a liberação de meia, hoje tem três pistas onde caiu, que meia pista possa ser liberada no dia de hoje, é a previsão que ele deu na entrevista, não sei se mais alguém escutou. Agora, a Rota do Sol, eu não identifiquei ação imediata, não. Vereadora Paula, muito obrigado por ser uma parte. A Rota do Sol, a vereadora está em meia pista, 30%, 40% está liberada. Ontem fez seis meses, seis meses, e diz que continuaram a fazer, e fizeram isso. Então, a gente ficou com essa preocupação com o Dyer, que façam. Então, agora, e a São Vedenino, vamos fazer só meia sola também? Só meia sola? Só um remendo ali, só tirar algumas pedras, e depois, algumas rochas que caíram, a gente sabe o prejuízo que causa para a nossa região. E Caxias, uma cidade pujante, com mais de 500 mil habitantes, ficar em meados, nas duas, na Rota do Sol, e na São Vedenino. Quantas pessoas, diariamente, usam a Rota do Sol para sair de Caxias, ou para chegar em Caxias? Para ir, principalmente, a Porto Alegre. Uns a trabalho, outros a estudos, outros a viagem de, mesmo que fosse a passeio. E a Rota do Sol, faz seis meses, e vai passar o verão, pelo jeito assim, sem nenhuma resposta do Estado. Foi seis meses, não, foi lá, ficou meia pista, foi feito isso. Então, assim, a minha preocupação, que é São Vedenino, que é a famosa curva da morte, vem acontecer idêntico com o que aconteceu com a Rota do Sol. Faz seis meses, e não tem prazo. Não tem prazo, não se ouve, pelo menos eu não ouvi. E eu agradeço, vereadora Paula, que a senhora falou da São Vedenino, que hoje estaria aqui, isso está confirmado pela imprensa. Então, a minha preocupação é com as duas vias. Então, eu quero só dizer que sou parceiro, se algum vereador quiser visitar hoje à tarde, estaremos visitando a São Vedenino. Muito obrigado, presidente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.